Bora essa galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo bacana, deixa aquele like topado no início do vídeo que hoje é o dia de tirar o paredão da garagem para fazer aquela festa topada, ok? É o seguinte, eu vi nos comentários que a galera quer muito o pendrive Vou fazer o seguinte, não vou disponibilizar o pendrive todo Hoje, com parceria com o Sérgio Gravações e o DJ Toddynho, o Rudinick CDs Eu vou estar tirando aí umas seleções deles, né? Tirar umas seleções e botar a seleção de cada um aí, ok? E vocês avalem aí a qualidade do pendrive de cada um, tá bom? Eu estou levando agora o foco da veinha para estar fazendo uma manutençãozinha que o bicho, a bomba d'água parece que deu problema Aí aproveita e faça logo uma revisão completa, ok? Eu vou mostrar para vocês, ok? Então deixa o like topado, vamos embora Na cidade de vocês está esse valor também, olha para aí Isso é um absurdo, rapaz Tu é doido Aproveitando que eu vou fazer uma manutenção no foco da veinha Vou trocar a vela, vou trocar a fuleiragem toda Tirar um vazamentozinho que tem Cara, andando com o paredão devagarzinho E vazamento é doidinho para queimar a junta do cabeçote Ah, o que acontece? Vou ver se lá também tem os pistão Esses pistão aí de mala, né? Acho que o nome é esse Pisa os pistãozinhos para abrir a tampa do painel de molde do paredão da veinha Manutençãozinho, trocar isso Bomba d'água foi para o brejo Tá vendo aí? É Pouco da veinha tem que dar uma manutenção de vez em quando Trocar óleo, trocar fio, trocar vela, trocar tudo Deixar filé Quando comprei o carro Fui de moleque Pintei logo de vermelho Dá para pensar o cara viajando Mostra aqui isso aqui Tem uns 4 anos que eu troquei essa peça É a bomba d'água Olha para cá Até quebrando tudo aqui, né? É Que plástico, olha Sim, olha para isso Serviço da fera A última farrinha que eu fiz Puxando o paredão A bomba d'água foi embora Trocar uns bagulhos A correia Trocar a correia também Tudo zero, galera Tudo zero Agora aqui o canal vai se chamar ADG Faz tudo novo, é bonito Olha para ele Pronto para ficar velho de novo Bota no lugar Pum, paredão da veinha Vamos mudar aquela carga topada nas baterias Beleza? Vou mostrar a vocês Qual é a voltagem que eu deixo na fonte Beleza? Sobre os acrílicos Ok? Teve várias ideias Teve muita gente compartilhando um pouco aí Das ideias Nos comentários Ok? Eu preferi no momento isolar Tá bom? Está isoladozinho aqui Não tem bronca nenhuma Joguei uma fitazinha vermelha Tá bom? O acrílico aqui em cima também Aqui vou fazer de certeza Vou botar meu nome aqui A gente bota uma tampa de acrílico Vou no Wesley LED Colocar um LED aqui Ok? Ele que vai fazer o esquema de iluminação aqui do rack Ok? E sobre a fonte eu gosto de carregar assim É porque eu já dei uma carga Segunda-feira ou sexta Aí estão carregadas ainda Tá vendo? Aí 17 né? Ó eu gosto de deixar na vontade assim ó É 13.2 13.3 Até no máximo 13.5 Aí eu gosto de carregar assim Por isso que eu não tenho defeito em bateria Dificilmente Eu nunca tive né? No caso né? O importante Vamos pegar o pendrive Vamos pro computador Parceria com o Sérgio Gravações Também É me referindo ao pendrive Ó aqui ó Recebi um linkzinho top Vocês acham que eu fico baixando né? Ó meu patrão Parceria só uma dessas Ó E também tem o meu pendrive aqui Ok? Aqui é do Rodinick CDs Aí tá misturado um monte de coisas aqui Parceria também com o DJ Todinho Cadê meu Deus o DJ Todinho? Ó DJ Todinho Ele me manda assim ó Porque eu tirei daqui E joguei Nas outras partes aqui Do pressão Isso aqui é tudo Tudo aqui Tudo aqui de cima DJ Todinho Tudo, 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 tudo Tudo aqui ó Agora que vem aqui Algumas que eu baixei Tá vendo? Caio estronda A galera pede muito pra eu tocar isso aqui Hoje toca essa fuleiragem Hoje toca essa fuleiragem Tá ligado? Então é isso aí ó Tem algumas de Black CDs Luding CDs Podem me cobrar Podem me cobrar Que no próximo vídeo Vai tá essa seleção aqui Que eu vou tocar hoje Ok? Do Sérgio Gravações Beleza? Vamos dar aquela moral lá Para o Sérgio Gravações Cadê aqui? Aqui ó Moral para o Sérgio Gravações E vai tá também Essa seleção aqui Bregadeiras Bregas Recife Melhores Do DJ Todinho Tá bom? Próximo vídeo Agora eu só vou disponibilizar Se vocês deixarem 8 mil likes nesse vídeo Ok? Então agora Vamos para a festinha Valeu! A veinha já tá aí Se maquiando de lado Mostra aí veinha Como é que você tá equipada Você gosta de mostrar né? As coisas Olha, olha Eita Vou oferecer o que sobrou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida E dar paz e sabor Olha que eu tenho um atrás pra te dar Você quer que eu leve ali? Você vem aqui no canal Vem aqui no 아니면 Pra você vir aqui no ângulo Mas você vem aqui ó Vamos fazer o jornalismo Vai vai anda Ela voce a voz avança Black City Black City Ela flexiona teca Flexiona teca Ela flexiona teca Ela flexiona teca Ela flexiona teca Ela flexiona teca Flexiona teca Caralho, mais uma hein Ô tôzão, tô de cena pra o chão Ô tôzão, tô de cena pra o chão Nada muda, não tem jeito Ritmada de bailão, nada muda, não tem jeito Vai com o budão, vai com o budão Vem com o budão, vai com o budão, com o budão, com o budão Vem com o budão, vem com o budão, vai com o budão, com o budão Vai com o budão, vem com o budão Vai de perto e pra beijar na boca Depois quer contra a vantagem Falando que é o pegador Ai, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Ai, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Mas do nada eu me ouvi Como eu, como assim Vem, quero beber, vai! Vai, vai! Olha o Gustavo, cara! Olha o sapato ali, olha só de chão! Que a gente tá aqui! É só chocada, é só chocada É só chocada, é só chocada É só chocada, é só chocada Ixi, tirou! Cadê, Isaac? O pendrive! Tiraram o pendrive de sucesso, minha gente! Só lamento! Só lamento! Botem! Trap, 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 trap Como é que você... Aaaa... Ei, povo! Vai de cabelo! Isaac Newton! Vai, vai, vai! Dentro de casa, alemão, comportado, avião, joga com duplicado Sabe, eu não quero saber, de porra nenhuma, tá com o pau, tá com o pau Tá com o pau nas puta, tá com o pau, tá com o pau Tá com o pau nas puta, eu não quero saber Eu não quero saber, de porra nenhuma, eu não quero saber Vitor Cedeas, tem que respeitar Vitor Cedeas, tem que respeitar Ai, eu vou ter que chumar Vem, escravo e tira mais o pé do campo Ai, que delícia Ai, que delícia A maldinha de hoje Parece que é polícia Vitor Cedeas, tem que respeitar Ai, que delícia A maldinha de hoje Parece que é polícia Vitor Cedeas, tem que... Música 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 Bora, bora O melhor swing do Brasil Vai, só conta Eu dava valor, só que ela não dava valor Pref... Música 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 Decidinha Dique quer, dique quer, olhe dá uma piscadinha Decidinha 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 Dique quer, dique quer, olhe dá uma piscadinha O Caí é do... Dependendo, sento, 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 sentem que ir com devagar Sento, 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 sentem que ir com devagar Não Já criei envolvimento, treme, tremei pra vocês Em língas dessa vez Ó, eu não organizei a fecha, acabou a cachaça, eu botei o microfone e fiz a cotinha mesmo. Foi a cotinha, aí ele foi, saiu pra comprar a cachaça, voltou, voltou todo mundo pra beber. Esse homem é um anjo, esse homem é um anjo. Olha, agora tem cachaça, mas não, assim, ó, de legras, essa. Aí, seu mano, rapaz! Deu-se, rapaz, deu-se, rapaz, deu-se, rapaz, deu-se, rapaz! Aê, 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 aê! Quem dança mais é o Roberto e as meninas! Vai! Aê! Que lugar de bunda! Êêê! Vai, safá, fecha! É forró do cara, menina! Parabagô, traí, dá uma linda